Se você procurou em mim o amor da sua vida Olha, eu acreditei ter você na minha vida Fui tão inocente, amei pra valer Fiz da minha vida um lugar mais bonito pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo não dá pra esquecer É só fechar os olhos pra lembrar você Loucuras que tivemos, noites de prazer Com outra mulher, tentei e não deu pé Só penso em você Se você procurou em mim o amor da sua vida Olha, eu acreditei ter você na minha vida Fui tão inocente, amei pra valer Fiz da minha vida um lugar mais bonito Pra eu e você Pra eu e você Seu corpo no meu corpo não dá pra esquecer É só fechar os olhos pra lembrar você Loucuras que tivemos, noites de prazer Com outra mulher, tentei e não deu pé Só penso em você É só fechar os olhos pra lembrar você Loucuras que tivemos, noites de prazer Com outra mulher, tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo não dá pra esquecer É só fechar os olhos pra lembrar você Loucuras que tivemos, noites de prazer Com outra mulher, tentei e não deu pé Só penso em você Seu corpo no meu corpo não dá pra esquecer É só fechar os olhos pra lembrar você Loucuras que você Loucuras que tivemos Obrigado.